Bom dia, gente! Como vocês estão? Hoje é o grande dia! Eu tô indo lá no centro que eu tenho que trocar dinheiro e comprar o wing light e achar uma coisinha que eu tô procurando misteriosa. Coloquei o cropped e reagi numa vibe bem patriota. E até minha calçola é patriota, gente, ó. Ó aqui, ó. Tá lendo? Brasil. Vou botar uma blusinha de frio e sair louca porque tá 15 graus. Vocês acreditam que é o dia mais frio que eu tô aqui? Não tô acreditando nisso, não, gente. Cadê a câmera escondida que só pode ser pegadinha? Justo hoje, dia do choco, eu tenho que andar mais pelada do que nunca. Tá um frio! Gente, tô prontíssima pra ir lá quebrar tudo. Eu ia de Uber até olhar os preços. Fiquei assustada e pesquisei a casa de câmbio mais próxima e estarei indo andando porque eu não sou obrigada, gente. Gente, tomando um bom Gatorade pra me dar força. Porque não tá sendo fácil. Mas vai ficar. Gente, nem conto pra vocês. Eu fui sair. E aí eu tava lá embaixo e comecei a sentir um negócio misterioso. Quando eu fui ver, gente, eu vomitei tudo o que tinha comido nesse café da manhã, vocês acreditam? E adivinha qual foi meu café da manhã? Gente, uma maçã, um monte de nozes e uma água misteriosa. Que tem gosto. Gente, eu nunca vi água com gosto. E essa água tem gosto. É, se tem alguma coisa que curou minha depressão, foi descobrir que aqui tem mototáxi. Ei, mototáxi, eu quero que tu me leva no baile de favela pra Adache. Quando eu descobri que aqui tem mototáxi, eu tive que pedir na hora, gente. Já quero andar totalmente empinada nessa moto. Gente, eu tô aqui, quebrando tudo. Bom dia, Buenos Aires. O malote da gata acabei de trocar o dinheiro. Agora eu vou ir com a Sairing Light, né, gente? E como eu vou gravar pra vocês tudo hoje. Gente, consegui achar tudo o que eu tava precisando. Tripé, luzinha, eu tô muito feliz. Porém, gente, tá tudo fechando. Olha isso. Tá tudo fechado. Eu achei, assim, na corrente de oração e de atração. Vocês sabem como eu sou, né? Agora eu tô aqui rodando pra ver se eu acho uma coisinha que eu tô procurando. Me falaram que aqui tem. Só eu caçar uns bofs certos que aí tem. Gente, que bonitinho o lixinho daqui. Já quero dançar na conta perto desse lixo. Alguém resolve? Gente, agora eu vim aqui numa lanchonete comer uma saladinha, uma coisinha mais vegana porque eu tenho que caber no look de hoje que foi feito sob medida e até menor do meu tamanho. Gente, já chegou minha comidinha. Vou mostrar pra vocês o que eu pedi. Gente, eu pedi uma saladinha Caesar, uma coisa bem vegana, mais atrás tem a batata frita e pedi uma Pepsi Zero, gente, porque aqui não tem suco e eu me recuso a comer salada com água. Então pedi uma Coca, uma Pepsi Zero mesmo. Diablo mais. Joguei até batata. Não sou obrigada. Hum, gostei. Gente, agora eu tô indo lá pra casa descansar um pouco. Realidade, tomar um banho e me arrumar. O show, gente, é às oito, porém eu vou chegar às seis porque eu não falei pra vocês, gente. Eu falei no vídeo anterior que eu peguei o ingresso que é meet and greet. Tô super ansiosa. Eu comprei até uns presentinhos pra diva, né? Que não é fácil ser uma diva. A gente tem que se proteger das energias negativas. Depois eu vou mostrar pra vocês, tá? E é sobre... Peguei em casa, gente. Graças a Deus. Agora eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei, tá? Bem rapidinho porque eu tenho que me arrumar. Gente, eu comprei um porta incenso. Achei a coisa mais fofinha do mundo. Eu tava pensando, né? O que eu poderia dar pra minha diva? Tipo... Querendo ou não, gente, a diva já tem tudo, né? Praticamente. Porque além de diva, ela é rica. Então tudo, se ela fala eu quero isso, ela compra. Então eu pensei o que eu que gosto muito, tenho muito carinho, acompanho há tempos, a diva posso dar coisas energéticas. O mundo da internet, da música e afins. Tem muita inveja, muita gente mal intencionada, muita energia negativa, muita coisa assim, sabe? Então eu pensei em dar umas coisinhas pra ela energética e eu vou mostrar pra vocês. Comprei esses chaveiros aqui. Um é meu e um é da diva. Eu espero que ela use pra alguma chave importante que tem pimentinha, tem um potinho, tem uma árvore com olho grego pra livrar de toda energia negativa, de toda inveja, todo mal, que nenhum mal atinge a minha diva pop, tá? Gente, essa pulseirinha aqui de sete chácaras. Também, gente, essa pulseirinha aqui branca significa bondade e pureza nas pessoas. Comprei um tripé, gente, isso daqui eu vou estar usando inclusive hoje, esse tripézinho, coisa mais fofo. Eu tava louca que eu tinha um tripé pra começar a gravar conteúdo pra vocês. Duas luzinhas, muito, 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 muito incenso. Olha isso. comprei isso daqui tudo de incenso e uma skin care, mas eu nem vou fazer, eu acho. Enfim, gente, essas foram minhas comprinhas, agora eu vou começar a me arrumar, tomar meu banho pra eu não me atrasar nada, é sobre. Até já, já, gente. Ai, vocês estão preparadas, meninos, meninas e meninas? Gente, olha esse look, esse não tá igualzinho a mamãe, hein? Eu espero que ela fique orgulhosa porque esse look tá igualzinho e foi caro, viu? Olha isso, gente. Olha a bota. Gente, não fala da minha bota. O que vocês acharam, gente? Eu fiz até as trancinhas pra ficar bem parecida com a diva. E olha atrás. Gente, eu tô muito, 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 a paradinha, a paradinha. Eu amo. Gente, e já, já, começa o povo a entrar, né? Começa às 6 horas, já é 5h40. Vou passar um perfume e vou sair louca. Gente, tô muito animada, tô ansiosa e tô muito feliz. Consegui arrumar esse tripé, achar um jeitinho de usar ele. E é sobre, gente. Eu tô pronta, eu vou chamar o Uber e vou fumar uma pontinha de cigarro que eu tô muito nervosa. Gente, eu tô muito nervosa. Eu já fumei, eu nem tô fumando cigarro, né? E agora eu sou mais vegana. E, gente, o presente da diva, eu coloquei aqui dentro e eu não embrulhei, gente. Olha o saquinho que eu coloquei. Ai, que vergonha. Mas, gente, lá vai ter revista também, né? E aí, se eu embrulhar, vão querer abrir, achar que é outras coisas. Então, eu preferi botar no saquinho transparente. Gente, meu segmento de cigarro, meu Deus do céu. Tá sendo mal. Gente, já tô no Uber e eu chego lá em 11 minutos. Gain um energético pra dar força. E aí, mandem energias positivas. Gente, encontrei o Giovanni. Oi! Não quebra, não. Gente, o negócio tá dando, não. Encontrei aqui o Giovanni. Gente, eu sou muito fã dela, eu amo ela. Eu vi ela aqui do nada e eu falei assim, o que ela tá fazendo aqui? Saiu dos fundos do bueiro da Liberdade pra ir pra cá pra ver mamãe. Eu também sou de São Paulo. Você também é de São Paulo? Mas é Campinas. Eu sou dos bueiros da Liberdade mesmo. Bora, conhecer a mamãe. Vamos conhecer a mamãe. Sou bem puta então não sabem. Não sabem. Não sei, disseram que a gente havia chegado. Gente, olha o meu look e olha o look do povo. Todo mundo agasalhado e eu quase pelada. Eu sou bem puta então não sabem. Não sabem. Gente, tô bem próxima aqui de entrar do teatro. Ah, tamo na porta. Tem a Niter passando mal. Tem a gente. A gente, tem o atard cardíaco. Meu Deus, quando a gente tivesse a mulher. Eu quero que ela pague a conta do meu hospital depois daqui. Eu também. Eu espero que ela resolva que tenha um planinho porque daqui vai ser direto pro hospital porque eu vou cair pra trás. Gente, eu acho que a diva tá aqui atrás. Eu tô sentindo o cheiro dela de puzzi. Vamos fazer. Gente, cheirinho de puzzi da diva. delícia. Gente, acabei de sair do Meet e não podia gravar, mas eu queria. Tita. Gente, ela é tão linda. Ela é tão linda. Ela é perfeita. Ela é tudo. Gente, piadas, eu tô na arrepiada. piada. Gente, ai, não sei nem descrever o que eu tô sentindo. Gente, eu tô tão feliz. Eu deixo... Gente, eu quero dar um berro, um pulo, ó. Tô, peraí, tô tentando me recuperar pra hablar com vocês, mas, ó, é... tamo aqui na fila pra pegar as coisinhas que ganha, divino. Não sei o que que é. Surpresa. Vamos descobrir. Linda. Gente, olha o teatro. Que lindo. Gente, olha aqui o que a gente ganhou. foi uma sacola com a fusta da diva. E o que que tem dentro, será? Nada. Acho que tá... Aí já tá. Ó, gente, o nosso VIP já era. E o ticket de bebida é grátis. E o ticket de bebida, a gente ganha um drink. Não é corote, mas tô atentando do mesmo jeito. É alto, tá bom. É alto, tô feliz, só que ele é bem acertado. Eita, gente, olha onde é o palco. E olha onde eu tô. Ah! Ah! Gente, mamãe vai fazer um show bem aqui. Olha, 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 olha. Olha, olha. É baile funk, caralho! Baile de favela, que a Marcon é baile de favela, e a chão Rafael é baile de favela, e o menor preparado pra futebol da chão da melanda. E disébaria, baile de favela, e o menor é baile de favela. Why? Agora! Nascido! Why? 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 Just listen. Why? O que eu cheguei Mais outra vez Eu vou pangar Com muita alegria Com muita alegria Não deixe de mim Não deixe comigo Eu não deixe de mim Eu não deixe de mim Eu sou a força da joventude do tempo Eu estou no presente, olhando para o futuro Eu estou no passado, olhando para o resto Eu estou no futuro Eu estou no futuro Eu estou no presente, olhando para o 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 futuro Que você é o que nós somos O que é que vai acontecer? Não é uma renda O que é que vai acontecer? Todos sabem, o cachorro, todos sabem, todos sabem, Eu sou igual, todos sabem, todos sabem, Eu sou cachorro, todos sabem. Eu sou cachorro. Música Gente, tem a Nívia passando mal. Gente, foi tanta emoção, foi tanto pulo, Minha pressão, ó, ela fica tocando envolver, e eu aqui, tive que vir tomar uma água, E respirar, porque minha pressão, gente, caiu. Eu to passada. Mas já estou voltando com tudo, tá? Nós brasileiros, nós estamos, mas já nós voltamos com tudo. Gente, voltei, mas estou mais longe porque, meu Deus. Música Gente, eu perco a pressão, mas não perco o close. A bola está ainda aqui. E eu agarrar a pressão. Música Gente, olha a situação da pessoa. Vou deixar o meu antes pra vocês e o agora. Olha o meu... Gente, nem acredito que eu cheguei em casa. Gente do céu, olha a situação da pessoa. E cara de louca e ainda querem me jogar no after. Tô com muita dor na perninha, mas eu quero ir, gente, com esse after. Porque vim pra Argentina e ficar em casa. Eu ficaria no Brasil, né? E chegando em casa, gente, eu já vou contar tudo pra vocês como foi essa experiência do... do meet and greet. Foi surreal. Surreal. Ai, gente, não tô nem acreditando que eu cheguei aqui em casa. Ai! Ai, para tudo. Ai, ai! Ai! Gente do céu, olha isso. Até que tá bonitinho, hein? Não vou mentir, mas, gente, eu tô imóvel. Gente, ui, enfim. Dei uma recuperada aqui no meu pezinho. Tá doendo ainda, mas é sobre, né, gente? Pretty hurts, como se diz Beyoncé. Ai, agora eu vou falar pra vocês, gente, sobre o meet and greet. Provavelmente esse vídeo vai sair quando sair a minha foto com ela, gente. Eu vou contar pra vocês como é que foi essa experiência. Na hora do meet, o povo falou que não podia celular. Tiraram até minha bolsa. Não deixaram entregar o presentinho pra ela, mas eu espero que ela tenha recebido. Inclusive, eu nem coloquei nome, não fiz carta, porque eu achei que eu mesma ia poder entregar. Então, se a Anitta ver esse vídeo, Diva, saiba que se você ganhou um negocinho transparente, Gente, não embrulhei. Olha aqui, eu não embrulhei, Diva, porque eu fiquei com medo do povo revistar e arregaçar o seu presente, né? Mas, enfim, se você viu que ganhou uma pulseirinha dessa com umas coisinhas energéticas, fui eu! Assim que a gente tava na fila, falaram assim que não podia celular. Aí eu já pensei, ai, 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 ai. Pensei exatamente isso, gente, porque, ai, eu queria gravar cada segundo com ela, mas agora tá tudo aqui e aqui no meu coração. Assim que eu fui, né, pra tirar foto com ela, ela olhou assim pra mim e falou que amou o look. Eu falei, eu tô de paradinha. Aí, gente, eu fiz exatamente, ai, meus pés, ai. Falei assim que tava de paradinha ela, eu vi. Aí eu falei que eu tô de paradinha. Tá, tá, tá. Eu fiz exatamente isso, gente. Ela caiu pra trás. Quando eu fiz isso, ela deu um sorrisinho, sabe? Aí eu fiquei toda, ai, meu Deus do céu. Por fora eu tava dançando paradinha, mas por dentro eu trava, meu Deus. Tava surtando, gente. Aí eu fui abraçar ela. Aí a gente tirou a foto. E aí eu falei assim pra ela. Te amo. E abracei ela de novo, gente. E depois que eu soltei ela, eu falei obrigada por ela tá levando a nossa cultura pro mundo inteiro. Gente, isso é muito foda o que ela tá fazendo. Vocês não tem noção o que é que essa mulher... Na verdade, vocês têm. Provavelmente isso daqui vai estar no final. Então vocês viram como foi o show, o que é que essa mulher tá fazendo, gente. A revolução do funk, da nossa cultura brasileira. Em outros lugares isso é muito importante pra gente. Porque desde sempre o funk foi muito julgado. A nossa dança sempre foi muito julgada. A nossa cultura foi julgada. E agora tá todo mundo conhecendo, se aprofundando e se apaixonando mais. E a Anitta tem uma grande parte nisso tudo. E isso é muito, muito foda. Ter uma pessoa assim representando a gente, brasileiro. Tipo, gente, eu passei até mal. Eu passei mal. Tipo assim, é muito difícil eu passar mal e enrolei. Minha pressão caiu, tá? Porque tava foda. Não tava fácil. O povo daqui passou mal com esse baile funk. Bem, obrigada por tá levando nossa cultura aí pro mundão. Pro mundão lá fora. Que você é a maioral e você sabe disso. Eu falei exatamente isso pra ela. Ela ficou feliz, eu acho. Aí quando eu falei isso, ela deu um sorrisinho assim. Ela sorriu. Ela... Ah! Ela falou meio assim. Ela... Aí eu saí. Porque... Ai, gente, é muita... Sabe o começo? Então eu falei isso e já saí. Louca. Porque ia entrar outra pessoa. Gente, eu mantei toda a postura com ela, né? Porque eu tava com muito medo de chorar. Na fila saiu umas lágrimas. Eu falei, ai meu Deus, eu não posso sair feia nessa foto. Que foi dois mil reais essa porra. Sabe, foi... Eu fiquei muito feliz de ter conhecido ela. E como vocês estão acompanhando desde o início da minha viagem, eu vim pra cá exatamente pra isso. Pra poder ir nesse show e conhecer a minha diva. Sozinha. Vim louca. Louca. Podia ter acontecido qualquer coisa. Foi uma jornada um tanto arriscada, um pouquinho perigosa. Sim. Mas sabe, valeu a pena cada segundo, cada momento. Fiquei muito feliz. Eu estou me sentindo totalmente abençoada pelo meu arquétipo. A Anitta. Sim, essa mulher é um arquétipo, gente. Foi mais que especial pra mim. Foi um dia que eu vou guardar pra sempre na minha memória e no meu coração. Meu Deus. Meus amores. Não me aguentei. Tava numa fome. Pedi um Mac. E eu quero provar esse Mac com vocês. Inclusive tomei vergonha na cara. Tomei um banho depois do show. E pedi um bom prato. Vamos abrir, gente. Que delícia. Tchau. Ai. É Grand Taste Double. Vamos provar esse Grand Taste então. Hum. 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 Também tem uma mesma coisa do Brasil. Olha só. Malvez. Gente, a mesma coisa do Brasil. Não muda nada. Eu tô passada. Uma coisa que eu queria saber... passada a veio um petito e uma maionese. Se quiser, se não quiser, não come. Eu tô passada. Enfim, gente. Só pra mostrar pra vocês que It и Girl também come, tá? É... Agora é isso. Fiquei com a finalização do vídeo.